Música Da equipe PSU Gintai Family, Daniel Música Música A gente só nos dá, o nosso amor de Deus, o nosso amor de Deus. O que é difícil, é que a gente vai ser capaz, o nosso caminho é que se afirmou, o nosso amor de Deus, o nosso amor de Deus. O nosso amor de Deus, o nosso amor de Deus, o nosso amor de Deus, o nosso amor de Deus. Eu não consigo conseguir desagradar Eu não consigoしい Grabe, eu não consigo A euxIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Jum �josi olha acab 움직ir a pilha de desaparecer Eu trouxe este投anstorno eu escolhi Eu só quero falar com eles Poder nos alunos de juxtapos Eu nada tenho em notes Eu vou dizer para eu te chamar Eu não consigoirei Eu não consigo E para enfrentá-lo, do corner azul, a equipe BST, está em frente, Daniela. E para enfrentá-lo, do corner azul, a equipe BST, está em frente, Daniela. 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 Ele está fazendo o jogo que ele erra! Ele está fazendo o jogo que pode fazer! Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Aqui, bate o papo! Daniel! Aqui, Daniel! 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 Bora, bora! Bora, galera! Bora, Daniel! Bora, Daniel! Peração, Daniel! Peração, Daniel! Bora! Bota! Bora! Bora! Vamos lá, Daniel! Falação, Daniel! Falação, Daniel! Falação! Falação, Daniel! Dessa é igual. Falação! Falação, Daniel! Falação! Falação! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA